O que eu quero... Eu era simplesmente um jornalista. Eu nunca me considerei mais importante do que a notícia que eu estava dando. Eu nunca fui personagem de telejornal. E, ao mesmo tempo, eu falava assim, uma hora isso vai acabar. Uma hora vai acontecer da minha saída, por qualquer razão. Claro. Os meus filhos, inclusive, nunca foram levados a eventos que tinham artistas, coisas desse tipo, porque eu não queria que eles também achassem que a vida era aquilo. Não é aquilo, né? Aquilo é o momento decorrente do trabalho do pai. Quando isso foi chegando em um determinado momento, eu passei a pensar seriamente. Bom, e a hora que eu parar? A hora que eu parar, não. A hora que eu deixar a televisão? Como é que vai ser a minha cabeça? Porque eu conheço muitas pessoas que deixaram a televisão e passaram a viver, assim, atordoadas com isso. Vivem no amargor, vivem no sofrimento. Talvez você conheça também tantas pessoas assim. Eu já senti isso conversando com as pessoas e não entendendo que ela fez um ciclo tão bonito e uma coisa tão fechada, que ela é incapaz de abrir um outro ciclo e ficar remoendo aquela coisa que foi... Parece um casamento que foi muito bom e um dia acabou e a pessoa vai ficar vivendo a vida inteira remoendo aquilo. Não, foi bom enquanto aquilo durou, né? É, é. E você acha que isso é por quê? Muitas pessoas que deixam a Globo saem muito amargas. É? E por quê? Eu não sei. Eu acho que cada um tem sua razão. Eu acho que alguns são... Eu acho que tem vaidade. Tem muita gente que se acha... É. Ah, peraí, mas como é que eu vou sair de lá? Eu sou bom demais. Não é assim. Ninguém é bom demais. Mas é difícil pra gente estar fora. Pra você que tá dentro, talvez seja mais fácil, apesar de você não ter sido mordido por esse bichinho, da pessoa se achar realmente mais importante e não entender que é o espaço que ela tá ocupando aquilo que vai ser ocupado por outra pessoa outro dia. É difícil, né? A pessoa falar, não, putz, agora tem outra pessoa que tá brilhando. Mas outra coisa, cara, a vida é assim. É. A vida é assim. Os nossos filhos estão mostrando isso pra gente. Quando eu vejo o meu filho, cara, ele vai me substituir. Ele já tá me substituindo. É isso. Ele é mais inteligente, mais esperto, mais ágil. Mais rápido. Mais rápido, mais preparado pro... E ele tá te mostrando que você tá... O seu trabalho é não ficar muito longe dessa geração. E eu acho que é isso, né? E nos últimos anos, quem ficou um pouquinho alerta, o esperto percebeu com clareza que mudou, mudou tudo. E mudou muito, né? Mudou a tecnologia, mudou a comunicação, mudou o jornalismo, mudou o jeito de fazer televisão, mudou o jeito de fazer telejornal, mudou o público, mudou a forma de você vender patrocínio, mudou o modelo de negócio. E aí eu ficava olhando tudo aquilo, eu falava assim, cara, uma hora eu vou ter que parar deste negócio. Vou fazer outras coisas, né? E digo pra você que eu tô até surpreso. Surpreso, mas mais do que isso, eu tô contente com as minhas novas atividades. Primeiro, por causa dessa liberdade. Eu escolho o que eu vou fazer. Eu consegui comprar ingresso pro Coldplay. E aí? Aí, quando eu comprei ingresso pro Coldplay, era outubro, eu nem perguntei que dia era. Por quê? Porque eu posso a qualquer dia. Ah, é porque antes você tinha uma... Antes eu tinha assim, hoje, 7 de setembro... Esquece. Eu teria que trabalhar. É. Né? Seria meu plantão. Fim de semana tem plantão. E final de ano? Como é que você vai comprar um ingresso pra daqui a 3 meses, 4 meses, se você não sabe como é que vai ser o plantão? Explode uma guerra, aí acontece qualquer coisa. E aí? Como é que você faz? Perdeu o playboy. Exato. Né? Isso vai criando na gente, com o tempo, uma sensação de limitação. Chega uma hora que você fala assim, peraí. 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 Chega uma hora que você fala assim, peraí.